Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. O tema da liberdade religiosa pautou as discussões políticas e jurídicas nas últimas semanas, em razão da proibição, determinada por governadores e prefeitos e depois confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, da realização de cultos e missas presenciais nesta fase mais aguda da pandemia de Covid-19. O nosso entrevistado desta noite foi firme em sustentar que a Arquidiocese de São Paulo manteria as missas sem público, mesmo quando o ministro Cássio Nunes Marques autorizou de forma monocrática a sua realização. A postura firme e a forma sempre muito direta com que ele se manifesta em temas religiosos e políticos, por vezes delicados, é uma característica da sua atuação. É a segunda vez que ele ocupa o centro do Roda Viva, desta vez de forma remota. Em 2012, a perda de fiéis pela Igreja de Roma para as denominações evangélicas foi o ponto central da entrevista. Para tratar desse fenômeno, que nos nove anos que se passaram entre uma entrevista e outra se intensificou no Brasil e da divisão política entre moderados e conservadores na cúpula da Igreja e como ela se reflete em reações, muitas vezes, acaloradas ao papado de Francisco, recebemos remotamente o arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Dom Odilo Scherer. Nascido em Serro Largo, no Rio Grande do Sul, formou-se em Filosofia na Universidade de Passo Fundo e em Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem mestrado em Filosofia e doutorado em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Em 2001, foi nomeado Bispo Auxiliar de São Paulo pelo Papa João Paulo II. Em março de 2007, o Papa Bento XVI o nomeou arcebispo de São Paulo e, em seguida, o elevou ao Cardinalato em novembro daquele ano. Atualmente, também ocupa o cargo de grão chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No ano passado, o Papa Francisco o convocou para integrar o Conselho para a Economia do Vaticano. Para entrevistar Dom Odilo Scherer, nós convidamos Diego Amorim, chefe de redação do site do Antagonista em Brasília, Graciliano Rocha, jornalista e editor, Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Tarde da TV Cultura, Luiz Felipe Pondé, professor da PUC São Paulo, colunista da Folha de São Paulo e apresentador do programa Linhas Cruzadas da TV Cultura. E Patrícia Zorzan, jornalista e ex-correspondente do Brasil em Roma. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Dom Odilo, muito boa noite. Obrigada por estar aqui conosco nesta noite. Eu sei que o senhor teve um dia longo com a abertura da Assembleia Geral da CNBB. E eu começo perguntando ainda a respeito dessa questão das missas remotas ou presenciais. O senhor foi firme em orientar as igrejas de São Paulo que elas se mantivessem abertas e realizassem as suas missas remotamente sem fiéis, mas que os fiéis pudessem ir às igrejas para fazer as suas orações individualmente com todos os cuidados sanitários. Eu queria saber do senhor, como a igreja procurou se aproximar, se manter próxima dos fiéis nesse momento de restrições sanitárias que nós estamos enfrentando? E se o senhor continua achando que esta é a melhor decisão para esse momento que nós estamos vivendo? Antes de tudo, boa noite a todos e agradeço o convite para, mais uma vez, estar aqui no Roda Viva. Eu espero que seja proveitoso esse encontro com os jornalistas e com o público da TV Cultura. Para falar deste momento que nós estamos vivendo, primeiramente em relação ao fato de manter as missas sem a participação de povo aqui na Arquidiocese de São Paulo, me pareceu ser a solução mais indicada. Só se justificaria mudar essa posição se tivesse havido uma queda significativa no número de doentes, no número de falecimentos e, portanto, sinalizando que o vírus estaria contagiando menos. Mas como não era esse o fato, pelo contrário, os números estavam em ascensão, então não me pareceu adequado a gente voltar a fazer as celebrações com a presença de povo, uma vez que o fato que determinou as missas sem a participação de povo foi exatamente este. Os números em subida, aumentando, portanto, a quantidade de infectados e contagiados e também a quantidade de doentes e, acima de tudo, os leitos ocupados, os hospitais cheios, as UTIs cheias e, portanto, não havia uma justificativa para a gente voltar a celebrar logo já com o povo. E o senhor quanto a essa... Agora, se esta é a melhor solução, pois é, vamos lá. Não, certamente não é a melhor solução porque nós esperamos que quanto antes a situação mude e que o povo possa voltar, normalmente, à igreja, assim como também possa voltar ao trabalho, à escola, possa ir ao restaurante, possa ir ao cinema. Enfim, nós estamos torcendo e contribuindo de nossa parte para que a pandemia, quanto antes seja vencida e nós possamos ter um momento mais normal na nossa vida. Perfeito. Joyce, por favor. Boa noite, Dom Odilo. Em 2019, o presidente... Boa noite. Boa noite, o presidente Bolsonaro, após um culto evangélico na Câmara dos Deputados, ele deu a seguinte declaração. Reafirmo o meu compromisso aqui, o Estado é laico, mas nós somos cristãos e entre as duas vagas que terei direito a indicar para o Supremo, um será terrivelmente evangélico. Como o senhor vê essa declaração e esse posicionamento? O senhor acredita que a religião, ela pode ser um requisito para definir a presença em um cargo e, nesse caso, um ministro do STF? Eu penso, antes de tudo, que foi uma expressão infeliz dizer que alguém terrivelmente evangélico, católico, que fosse o muçulmano, creio que não foi uma bela expressão e não dá merecimento às religiões. As religiões não devem ser encaradas como terríveis, mas como promotoras de paz, de fraternidade, de cuidado recíproco. Portanto, terrivelmente me parece totalmente fora de propósito. E quanto a ser indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal, eu quero crer que o que importa neste caso é a sua qualidade de jurista, conhecedor da Constituição, antes de tudo, da prática do direito. Eu acho que é isso que importa mais do que tudo e não, antes de tudo, a sua religião. É claro, o Brasil é formado de gente de muitas religiões e é normal que entre os ministros do Supremo haja católicos, evangélicos e judeus, que houvesse muçulmanos, e isso seria um fato secundário. O que importa é o conhecimento da lei e a sua capacidade de jurista. Perfeito. Por favor, Diego. Dom Adilo, boa noite. Na sexta-feira da Paixão deste ano, o senhor certamente deve ter tido a oportunidade de ter visto o Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, pregador do Papa, fez a seguinte provocação. Qual é a causa mais comum das divisões entre os católicos? E ele mesmo respondeu. Não é o dogma, não são os sacramentos e os ministérios. É a opção política. E completou dizendo que, em certas partes do mundo, o verdadeiro fator de divisão, sendo a opção política, é indignadamente negado. A gente está saindo de uma campanha da fraternidade que foi bastante polêmica, né? Muitos padres no Brasil não aderiram à campanha da fraternidade, justamente alegando questões ideológicas, políticas. Então, eu pergunto ao senhor, se o senhor reconhece que a opção política e, muitas vezes, partidária, militante, de um padre, de um bispo, até mesmo de um cardeal, é hoje um problema na Igreja do Brasil? E se o senhor vê, no curto prazo, um agravamento dessa situação, nós vamos ter eleições presidenciais no ano que vem, caminhando para mais uma eleição polarizada, pelo menos até aqui? Ou se o senhor acha que a Igreja vai conseguir contornar essa opção política tão latente dentro dela, atualmente? Dom Adilo. Bem, a expressão do cardeal Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, na Sexta-feira Santa, realmente chamou a atenção. Eu também assisti ao vivo e eu acordei, por assim dizer, minha atenção ficou aguçada naquele momento, porque ele disse isso de maneira muito forte e com muita convicção. E acho que ele se referia a situações bem conhecidas na Igreja. infelizmente, ele disse, sim, uma verdade, que em certas situações, o creio, as convicções espirituais, etc., as convicções místicas acabam sendo deixadas de lado em função de paixão política. É claro que os religiosos não são isentos de terem também paixão política, eles são cidadãos, eles também têm direitos políticos, porém, no exercício da atividade religiosa, sobretudo se são líderes religiosos, as paixões políticas deveriam ser colocadas em segundo plano, porque a paixão política, normalmente, ela divide, não é por nada que a política se organiza em partidos, e os partidos sempre falam em parte, não abrange o todo. O partido faz uma escolha ideológica, uma escolha de um cabinho, uma escolha, enfim, de solução das questões e é uma solução sempre parcial. Enquanto a proposta religiosa, ela é holística, ela é abrangente, ela não pode ser apenas parcial. Mais especificamente, um líder religioso, ele tem no seu rebanho, não apenas partidários de uma convicção política. Na Igreja Católica, por exemplo, eu sou arcebispo de São Paulo, eu tenho aqui na Arquidiocese de São Paulo, católicos que são de uma infinidade de convicções políticas. E se eu adoto uma posição partidária ou ideológica definida no meu trabalho religioso, eu certamente eu crio problemas, eu crio divisões no meio do povo e eu caio no descrédito quando eu falo de coisas religiosas que imediatamente serão interpretadas também do ponto de vista ideológico. Agora, quanto a outra questão, se nas próximas eleições nós vamos ter ainda uma eleição, uma campanha eleitoral muito... Polarizada. Polarizada. Me parece que tudo leva a crer a isso, que leva a crer que sim. Espero que até lá nós criemos um pouco mais de juízo e coloquemos os pés no chão, porque me parece que isso não é bom não só para a religião, para a Igreja, isso não é bom para o país. Eu acho que nesse momento é hora de a gente juntar esforços, mais do que acirrar divisões, procurar pontos de convergência e somar esforços para resolver os grandes problemas que o Brasil tem. Perfeito. Pondé, por favor. Boa noite, Dom Dilo. Eu queria continuar, pegar uma carona no que o Diego perguntava, assim, aprofundar um pouco essa questão. Então, nos anos 80, o então Ratzinger, claro, muito tempo antes de ser Papa, Bento XVI, ele escreveu uma série de artigos em que ele criticava a teologia da libertação e ele dizia especificamente uma coisa me vem à memória, de que a teologia da libertação na América Latina corria o risco de confundir o carisma profético da igreja, hebraico, antigo, de crítica social, como a gente conhece, que faz parte do cristianismo, com a hermenêutica materialista, com o marxismo e com a política partidária. E o que vai um pouco na linha do que o Diego tinha perguntado, né? Então, assim, a minha pergunta seria, o senhor acha, Dom Dilo, que esse raciocínio do Ratzinger se aplica à história da Igreja Católica com o PT no Brasil ou não? Olha, eu acredito que aí é preciso a gente analisar as coisas um pouco dentro do momento histórico. É verdade que o Partido dos Trabalhadores nasceu, de alguma forma, amparado também pela Igreja, nos espaços da Igreja, porque é preciso recordar que vivíamos em tempo ainda de repressão das liberdades, da livre manifestação, da livre agregação política, da liberdade de reunião, assim por diante. E, por isso, os espaços oferecidos pela Igreja eram, muitas vezes, usados para que grupos começassem a se organizar e foram importantes para que a situação política do Brasil mudasse. Então, naquele momento histórico, eu acredito que foi importante, digamos, uma vertente diferente de pensamento que, possivelmente, não tinha a mesma postura que o PT veio a assumir anos mais tarde. que este partido iniciante tivesse guarida também nos espaços, pelo menos alguma forma de proteção da parte de organismos ligados à Igreja. Eu não digo diretamente dentro da Igreja, mas de organizações ligadas à Igreja que, claramente, lutavam por liberdade, direitos civis, direitos humanos, redemocratização e assim por diante. Agora, depois, é claro, a história vai caminhando, as coisas vão tomando rumo diferente do que eram no seu início. Mas, eu não sei se aquilo que o Papa dizia anos mais tarde devia ser aplicado no momento do nascimento do Partido dos Trabalhadores, referido àqueles sindicatos que, muitas vezes, reprimidos pela polícia nas ruas e nas praças, acabavam achando guarida nos espaços da Igreja, para as suas reuniões e as suas organizações. Certo. Graciliano, por favor. Boa noite, Dom Dilo. Vou aproveitar, vou pedir para o senhor aprofundar um pouco mais a questão do Pondé. A teologia da libertação, ela foi certamente muito influente em alguns círculos católicos brasileiros, mas o senhor acredita que isso ainda é um assunto da Igreja? Com o fim da Guerra Fria, isso não se tornou uma página virada, de alguma maneira, esse envolvimento de uma determinada esquerda com um determinado segmento político partidário no Brasil e em outros países. Eu vou dar um exemplo, o exemplo do cardeal, do arcebispo Oscar Romero, que foi assassinado pela ditadura nicaragüense. Ele, e a situação dele na Igreja só veio a mudar depois do pontificado de Francisco, quando ele foi beatificado por ter sido vítima ali de um crime de ódio à fé, e depois é canonizado, aquela canonização equipolente, que é um ato discricionário do Papa. Teologia da libertação, não é uma página virada já? Para a Igreja? Olha, depende. As coisas evoluem. Nós não estamos mais nos anos 80, estamos aí já com duas décadas do século XXI. Muitas coisas mudaram, as preocupações hoje são outras, embora muitos problemas permaneçam os mesmos. E aquilo que às vezes é identificado como teologia da libertação, de fato, não é teologia da libertação, mas é ensino social da Igreja, faz parte do patrimônio constante, secular, do ensino da Igreja em relação à justiça social, em relação à dignidade humana, em relação à caridade social. E, portanto, falsamente, isso vem atribuído como sendo patrimônio da teologia da libertação. Da mesma forma, se chama o Papa de comunista, por exemplo, ou chama alguém de comunista porque prega a caridade, prega a ajuda aos pobres, prega os direitos humanos. Ora, isso é tão velho como o cristianismo. Faz parte do cristianismo desde as suas origens, quando de longe não se falava de comunismo. Então, é uma coisa extemporânea atribuir o qualificativo de comunista ou de teologia da libertação em outra época, quando isso não tem nada a ver. Perfeito. Patrícia, por favor. Boa noite, Dom Odilo. Eu queria aproveitar para mudar um pouquinho de assunto. Começou hoje a Assembleia Geral da CNBB e entre os temas que devem ser discutidos está a pandemia. Então, eu queria saber que avaliação o senhor está fazendo da condução da pandemia no país e se o senhor acha que após a Assembleia, a Igreja deve se manifestar de alguma forma cobrando medidas dos governos a respeito da condução da crise sanitária. Bem, a CNBB já se manifestou em mais de uma ocasião, cobrando medidas e propondo medidas também de colaboração, propondo iniciativas que estão em curso em todas as comunidades, o Brasil inteiro. Então, de fato, isso não é novidade. E é claro que, neste momento em que a Assembleia da CNBB está reunida, certamente haverá uma palavra também de novo sobre essa situação. A pandemia, naturalmente, pegou a todos nós de surpresa. No seu início, ano passado, ninguém podia prever que as coisas fossem se desenvolver como acabaram se desenvolvendo. Depois, alguns governantes enfrentaram melhor do que outros o problema da pandemia, as medidas que deviam ser adotadas. Nosso governo federal, pelo menos, não adotou em tempo as medidas que deviam ser adotadas. Isso, naturalmente, está trazendo as suas consequências. Mas é um problema que vamos vencer juntos, com paciência e com sabedoria. E, evidentemente, que agora ainda é tempo de estar tomando medidas para que as coisas não piorem daqui por diante e, pelo contrário, possamos resolver. Felizmente, temos esperança, temos vacinas, embora não haja vacina em quantidade, mas não há fábrica que vacina que possa fabricar da noite para o dia as vacinas em quantidade suficiente. Tudo tem o seu tempo. Mas temos esperança de que a vacina, avançando, a pandemia vai retrocedendo, vai diminuindo o seu impulso. Vai ficando menos gente doente, morrendo menos gente e a situação vai melhorar. Mas, evidentemente, nós estamos muito devagar, estamos atrasados na questão da vacinação e, sobretudo, numa atitude que seja compartilhada por todos nas medidas preventivas, o uso, por exemplo, da máscara à distância, álcool em gel e assim por diante, para evitar o contágio. Ainda isso não é uma convicção generalizada. E, por outro lado, é até difícil que isso aconteça maciçamente. Nós estamos em São Paulo e a quantidade da população que vive em pouco espaço torna quase impossível que haja realmente um distanciamento, como seria desejável. Da mesma forma, nas nossas enormes periferias urbanas, tudo é tão apertado. O povo vive em espaços muito exíguos e, depois, se sai de casa, imediatamente está em contato com os outros, pega o ônibus lotado, pega o trem lotado, o metrô lotado. É difícil, realmente, evitar inteiramente o contágio. Mas vamos tentando fazer o melhor possível. Perfeito. Com isso, a gente fecha esse primeiro bloco da entrevista com o Dom Odilo Scherer, vai para um breve intervalo e volta já já com mais Roda Viva. Estamos de volta com a entrevista do cardeal Dom Odilo Scherer. Cardeal, a gente estava falando no primeiro bloco a respeito da polarização política dentro da Igreja e do acirramento dessa polarização nos últimos anos que o senhor reconheceu. O papado do Papa Francisco enfrenta uma oposição muito dura por parte das alas mais conservadoras da Igreja e também pela extrema-direita não católica, mas que usa o papado de Francisco para atacar a Igreja. O senhor mesmo, que é um conservador moderado, foi atacado numa celebração de Páscoa há alguns anos, em 2016, sendo chamado de comunista. O senhor disse que o Papa também é chamado de comunista. Como o senhor vê essas reações ao papado de Francisco e como o senhor vê a resposta da Igreja? A Igreja está unida ao redor do seu Papa e tem uma defesa incondicional do papado de Francisco? Bem, eu acho que dá para concordar que nem todos estão unidos com o Papa Francisco em todas as questões. O que cresceu muito nesses últimos anos foi uma posição, uma postura conservadora, bastante acirrada e aguerrida. Agora, eu acredito que não se deve exagerar também na importância desse grupo, não é tão numeroso. A grande maioria das pessoas estão tranquilamente com o Papa Francisco. Existe um grupo que faz resistência, mas é o mesmo grupo que faz resistência também ao Papa João Paulo II, ao Papa Paulo VI. Esses grupos sempre existiram, é o mesmo grupo que não aceitou o Conselho Vaticano II e as reformas pós-conciliares. Portanto, este grupo hoje fortemente é apoiado por grupos ideológicos de direita, extrema direita, direita, não católicos, que nada tem a ver com a Igreja, mas são grupos ideológicos e políticos que realmente se servem de alguma forma dessa oposição ao Papa para se apresentarem, se mostrarem perante o público. não acredito que a gente deva exagerar assim na importância dada a esses, digamos, opositores, que não são tantos assim em relação ao Papa Francisco. A roda está aberta, eu vou começar com a Joyce, depois, por favor. Dom Odilo, diversos autores que tratam do tema do negro escravizado no Brasil levantam questões sobre quais são os motivos pelo qual a Igreja se calou diante do massacre e da exploração do negro a partir do século XVIII aqui no Brasil. É importante ressaltar que muitos religiosos de forma independente lutaram em prol do negro escravizado. E hoje, pensando no racismo, na exclusão e numa lista de problemas atuais como sobras, como consequências da escravização humana, como a Igreja se posiciona e qual é a contribuição da Igreja no combate ao racismo, na luta contra o racismo? Olha, é muito difícil a gente julgar com o olhar do presente as situações do passado. É claro que a gente pode fazê-lo, mas a gente arrisca ser parcial e injusto até mesmo no julgamento do passado, se a gente mede o passado com a medida que a GT tem no presente. Na verdade, a Igreja tomou posição contra a escravidão. Sim, oficialmente a Igreja não aprovava a escravidão, mas havia escravos, sim, também em âmbitos de, digamos, comunidades religiosas. Mas isso estava dentro da condição geral da cultura do momento. E hoje nós estamos, a Igreja, claramente se colocando pela dignidade de toda pessoa humana, do negro, do branco, do índio, enfim, de todos. Toda pessoa tem a mesma dignidade humana e, por isso, não deve ser discriminada, não deve ser subestimada por causa da sua raça, da cor da sua pele, da sua origem e assim por diante. Então, eu acredito que se houve problemas no passado, o problema seria se hoje permanecêssemos na mesma posição. Então, nós hoje, claramente, a Igreja tem uma posição muito forte em favor da dignidade de toda pessoa, em favor também do negro, do afrodescendente brasileiro, de maneira que a sua, não só a sua dignidade, mas a sua condição social seja resgatada, seja melhorada, de maneira que ele possa participar plenamente da cidadania. Mas, evidentemente, que isso é um processo, é um processo que demora a ser alcançado, porque precisa também de uma participação mais ampla de toda a comunidade. Não basta que uma instituição diga ou outra instituição diga as coisas, é preciso que haja um esforço comum para que, de fato, as coisas aconteçam. Então, Atila, eu queria voltar um pouquinho nessa questão de progressistas versus conservadores, porque o Papa, ele vinha dando reiteradas declarações, tentando um acolhimento dos homossexuais e das relações homoafetivas no mundo todo. Mas, recentemente, ele endossou uma proibição de que fossem dadas bênçãos a esses casais dentro da Igreja. O senhor acha que isso foi uma pressão, ele cedeu, de alguma forma, a uma pressão dos grupos mais conservadores? Ou, se não, como o senhor vê isso? Não, não foi porque o Papa cedeu a grupos conservadores. Isso são interpretações equivocadas. O fato é que dar a bênção a um casal homossexual por parte da Igreja, isso equivaleria a reconhecer, digamos assim, aquilo que nós reconhecemos como casal para o casamento, para o sacramento do matrimônio. Portanto, equivaleria a cometer, da parte da nossa convicção, uma negação daquilo que, de fato, fazemos em relação ao casamento. Para a Igreja, o casamento é entre um homem e uma mulher, não entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, que sejam uniões, se chamem como quiserem, mas, para a Igreja, não é casamento e, portanto, não podem receber a bênção da mesma forma que recebem um casal de pessoas de sexos diferentes. Então, o senhor acha que não tem contradição entre essa decisão tomada no mês passado pela Congregação para a Doutrina da Fé e o que o Papa Francisco disse, por exemplo, em outubro do ano passado, que foi considerada a declaração mais ousada de um Papa até aqui, segundo a qual os homossexuais têm o direito de ter uma família, são filhos de Deus e ninguém pode ser expulso de uma família e a vida dessas pessoas não pode se tornar impossível por este motivo. Não, não tem contradição. O Papa se referia que os homossexuais têm o direito de ter uma família, isto é, que eles sejam filhos de uma família, que não sejam expulsos de casa. O Papa falava disso, não falava de eles constituírem família. Isso foi uma interpretação equivocada, dada as palavras do Papa. O Papa falava exatamente disso, que eles não devem ser expulsos de casa, eles devem ser acolhidos pelos pais, não devem ser discriminados entre os filhos porque eles são homossexuais, eles têm o direito a terem a família, isto é, de serem filhos também. O Papa não se referia ao direito de casarem, de formarem família, isso foi uma interpretação equivocada, dada as palavras do Papa. E, portanto, não há contradição entre o que o Papa disse e, agora, a negativa de abençoar o casamento, entre aspas, de pessoas do mesmo sexo. Graciliano, por favor. Dom Adilo, eu queria voltar numa questão da pandemia. O senhor sempre foi um crítico do que o senhor considera instrumentalização política. Em 2016, por exemplo, em 2018, o senhor criticou o ato religioso feito antes da prisão do ex-presidente Lula, nos sindicatos metalúrgicos lá de São Bernardo, o senhor disse que aquilo seria uma instrumentalização política da igreja. Hoje, por exemplo, nessa briga do presidente com governadores, que ganhou uma versão no Supremo Tribunal Federal na história de abrir ou fechar as igrejas na pandemia, a igreja também não está sendo instrumentalizada por uma agenda política hoje, a religião, não digo só a igreja católica, mas as religiões, elas não estão sendo instrumentalizadas politicamente durante essa pandemia, nas divergências do presidente com os governadores e prefeitos? De fato, este é um grande risco. Este é um grande risco que hoje corremos, que a religião, a igreja, no caso a igreja católica, a igreja evangélica que seja, a igreja esteja sendo instrumentalizada em função de postura política, em função de ideologia política. É um grande risco e nós devemos estar muito atentos a evitar isso. A instrumentalização da religião em função de ideologia política nunca deu certo, sempre levou a resultados desastrosos. E me refiro às palavras do Papa Francisco recentemente, ainda na sua visita ao Iraque, quando em diversas ocasiões, nas suas alocuções, o Papa fez exatamente referência a isto. A religião, as religiões não devem ser instrumentalizadas politicamente em função de ideologia, de partido, porque isso leva a resultados desastrosos de colocar Deus em função de violência, de colocar as convicções religiosas em função da prática depois de desonestidades e corrupção e violência. Diego Iponder, vou passar a palavra. Eu vou só fazer um adendo à pergunta do Graciliano. Eu queria que o senhor dissesse se o senhor vê algum risco à liberdade religiosa na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Dilo, só para a gente dirimir de vez essa controvérsia. Olha, eu, a dizer a verdade, eu não me senti confortável com a proibição, usar a palavra veto, proibição às celebrações de cultos e missas pelo poder público. Não me senti confortável em relação a isso. Por isso, eu entendi que nós deveríamos acatar o apelo, o pedido das autoridades a não termos as celebrações com o povo por uma iniciativa de solidariedade, de caridade, de respeito à vida, de colaboração com o poder público para evitar a transmissão do vírus, o contágio. Agora, realmente, por qualquer motivo, usar o conceito de proibir, vetar uma prática religiosa, eu pergunto a quem entende mais do que eu de Constituição se isto está, de fato, em conformidade com a Constituição brasileira e com a liberdade religiosa. Perfeito. Doutor Dilo, eu gostaria de falar sobre a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São duas questões que prometo ser bastante objetivas. A primeira delas é, há anos atrás, os grandes jornais brasileiros tinham setoristas, jornalistas especializados em igreja, era até o tripé, igreja, terra, índio, porque a CNBB tinha um peso no debate público. A pergunta que eu faço ao senhor é qual é o peso hoje da CNBB no debate público e no debate que interessa diretamente aos católicos. Se o senhor me permite, eu dou dois exemplos. A própria decisão recente do ministro Cássio Nunes Marques envolvendo missas e cultos presenciais, a CNBB não se pronunciou. Eu, como repórter, liguei para a CNBB, a CNBB não se pronunciou. Foi preciso o senhor, como cardeal e acerbispo em São Paulo, dar uma opinião para que o povo católico brasileiro pudesse ter alguma bússola sobre esse assunto. Dou um outro exemplo, Doutor Dilo. O caso do padre Robson de Oliveira, da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, que está sendo alvo de acusações graves, de indícios concretos e que a CNBB também não se pronuncia. Eu imagino que os católicos não esperem que a CNBB faça uma condenação prévia do padre, mas é a segunda maior basílica do país, perdendo apenas para a parecida, com milhares de católicos, talvez milhões no Brasil todo, ajudando. E nenhuma palavra de exortação, de acolhimento, enfim, qual é o papel da CNBB hoje nesse debate público, Doutor Dilo? Vamos distinguir um pouco as coisas, em debate público e debate sobre questões internas da igreja. Então, em relação às questões internas da igreja, a CNBB cumpre o seu papel enquanto conferência dos bispos. A conferência dos bispos não interfere na vida interna das dioceses, não é o seu papel, não é a sua competência. E como não interfere na vida interna das congregações e ordens religiosas, estas têm a sua competência própria, a sua autoridade própria, que devem tomar posição. E no caso do padre Robson, muito claramente, ele é redentorista. A congregação dos redentoristas tomou posição e o fato está situado na Arquidiocese de Goiânia, o arcibispo de Goiânia tomou posição. Não era o caso de a CNBB tomar posição quando isso tem uma competência própria. Isso nem sempre é compreendido. Às vezes se pretende que a CNBB seja uma espécie de governo geral da igreja no Brasil. Ela não é. Ela é conferência dos bispos e, naturalmente, os bispos em conjunto tomam posições, decisões em determinadas matérias, mas competências próprias, elas são dos bispos locais e também dos superiores religiosos competentes de cada congregação ou ordem religiosa. Agora, a outra questão que você põe, qual é, digamos assim, a importância da CNBB para a sociedade? Eu posso responder em parte, em parte vocês, jornalistas, podem responder, porque vocês fazem uma avaliação de fora. Eu vejo que a CNBB continua a falar, a se manifestar, a participar, por exemplo, com a OAB, com tantos organismos importantes de peso. Porém, hoje, pouco se dá atenção àquilo que a CNBB diz. No passado se dava muito mais atenção. Por que será? Então, eu acredito que algumas coisas mudaram no panorama religioso brasileiro. O senhor atribui isso à perda de fieis? Eu até... Não, absolutamente não. Existe uma... Existe, sem dúvida, uma perda de relevância, digamos assim, da CNBB no campo político, porque existem muitos outros atores políticos hoje. A CNBB tinha enorme relevância política na opinião pública, quando os atores políticos que hoje têm relevância não podiam se manifestar, ainda não estavam organizados. Então, os sindicatos estavam frágeis, partidos políticos estavam frágeis ou nem existiam. Lideranças sociais muitas vezes eram abafadas. A CNBB falava e é, portanto, aí que ela encontrava, muitas vezes, uma liderança social, pública, na opinião pública, que hoje ela é substituída por outras vozes. E isso, de certa forma, eu considero até normal. Mas é claro, a CNBB, ela continua, no meu modo de ver, sendo uma voz importante também quando se trata de questões que dizem respeito à vida social, à vida econômica, à vida política, quando ela se manifesta. Naturalmente, a sua voz, muitas vezes, é abafada por tantas outras vozes. Certo. O Pondé, por favor. Dondilo, a Igreja Católica, ela é, talvez, uma das poucas, se não a única instituição que tem dois mil anos de continuidade, falando mais que isso, mas quase um número redondo, sim. Portanto, com mudanças, passou por períodos históricos distintos, nasceu na Antiguidade, atravessa a Idade Média, marcando muito a Idade Média, organizou universidades, certo? Participou da vida intelectual de forma bastante presente ao longo de vários séculos na Europa, construiu conhecimento, participou do processo de modernização, toda a dialética da modernização. Queria perguntar para o senhor o seguinte, que conselho o senhor teria a dar para alguém que quer fazer uma instituição para que ela dure dois mil anos? Olha, é uma boa pergunta, hein, Pondé? Mas, você é filósofo, pode me ajudar. Mas, eu acredito que algumas bases são importantes, algumas bases são importantes. primeiramente, uma instituição para ter durabilidade, ela tem que ter credibilidade e tem que ter verdade. Sem verdade, sem falar da verdade, uma instituição não vai longe. Por outro lado, ela tem que estar do lado das causas boas. Não significa sempre das causas vitoriosas, das causas boas. E, por isso mesmo, ao longo do tempo, ela pode pegar as poeiras do tempo, né? O Papa Francisco usou uma expressão meio forte, quando ele disse, eu prefiro uma igreja enlameada, mas envolvida com os pobres, com os doentes, com as pessoas marginalizadas, do que uma igreja de mãos limpinhas, mas sem graça e indiferente à situação do povo. Pois é, a igreja, ao longo da história, muitas vezes, ela ficou enlameada. Ela ficou também confundida com as vicissitudes do tempo, mas foi sempre possível distinguir entre o que são as vicissitudes do tempo e o que é aquilo que a igreja tem como conteúdo, como anúncio, como proposta. E é isto que é o fio condutor, é o fio condutor da igreja. De modo que as fragilidades, as fraquezas, a igreja é feita de pessoas humanas, não é feita de anjos. E, por isso, também, na igreja não há só santos, há pecadores também. Porém, a igreja tem um norte, tem um rumo, que permanece o mesmo ao longo de toda a história. E tem uma herança histórica muito grande de testemunhos, como o senhor mesmo disse, que ela contribuiu, através da história, fazer tantas coisas. Mas também de testemunhos de vida santa, de vida digna, de heroísmo e assim por diante, de vida doada aos povos. Isso faz parte, portanto, de um lastro de credibilidade que ela tem. Patrícia, para a última do bloco. É, Dom Odilo, eu fiquei com uma dúvida quando o senhor estava falando das relações homoafetivas, que o senhor falou que houve uma questão que foi mal interpretada a respeito da declaração do Papa, dizendo que ele se referia às pessoas não serem expulsas de casa, mas não necessariamente a formarem uma família. O senhor é contrário, por exemplo, à adoção de crianças por casais homossexuais, que seria, no caso, a formação da família? Bom, primeiramente, o que tem a ver isso com a questão do Papa? Eu não entendi a relação. O senhor disse que ele estava se... A questão da adoção... Porque o senhor disse que ele não estava se referindo à formação de família. Adoção de crianças, naturalmente, precisa ser olhada do lado da criança e do lado daqueles que adotam a criança. A gente entende que quem adota a criança pode estar sendo movido por generosidade, sentimentos bons e desejo bom de ajudar uma criança. Mas é preciso também olhar o que objetivamente é bom para a criança, o que hoje pode parecer pouco importante, pouco importante para a criança. Amanhã, passados alguns anos, a gente não sabe como as crianças vão desenvolver dentro de si certas questões e vão perguntar como é que... Eu sou diferente do que as outras crianças que têm um pai e uma mãe, eu tenho dois pais, eu tenho duas mães. Então, a criança vai se pôr a esse problema. Alguém tem que responder para ela, mas com convicção. A criança vai trabalhar isso bem na sua vida. Então, eu acredito que é uma questão a ser levada em conta. Que possa adotar crianças para fazer o bem à criança. A gente acredita, sim, que as pessoas possam adotar crianças querendo o bem da criança. Mas, objetivamente, isso vai ser bom para a criança? Bom, com isso, a gente fecha o segundo bloco dessa entrevista, vai para mais um breve intervalo e volta já já com a entrevista com o cardeal do Odilo Scherer. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Dom Odilo, voltando um pouquinho à questão da perda de representatividade política da CNBB. O senhor nega que isso tenha relação com a paulatina perda de fiéis mostrada em pesquisas no Censo 2010. A gente não teve o Censo 2020 por razões políticas de esvaziamento do IBGE, mas pesquisas como a do Data Folha mostram um agravamento dessa situação de perda de católicos no Brasil para igrejas evangélicas. Ao mesmo tempo, essas igrejas evangélicas têm uma presença política no parlamento, nos governos, muito maior que os católicos. Eles têm candidaturas incentivadas pelas igrejas e têm essa participação de uma maneira muito ativa. O senhor acha que essa faceta mais política das igrejas evangélicas também está ligada a esse maior poder que elas têm? Tem hoje, por exemplo, a ponto do presidente dizer que vai indicar alguém terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal? Um dos fatores que não podemos subestimar é a ascensão dos evangélicos, não apenas como quantidade. São mais ou menos 25% do eleitorado, mas a representação política deles é muito maior do que a representação da população. O percentual no parlamento ou nas representações políticas dos evangélicos é proporcionalmente muito maior do que a quantidade de evangélicos na população. Esse é um fato. Por que se deve isso? A que se deve isso? Bem, se deve ao fato de haver uma ação política das igrejas evangélicas. Isso está muito claro. Igrejas que fazem candidatos, bispos, pastores, líderes de igrejas que se propõem para os cargos políticos. E, naturalmente, são eleitos pelos seus fiéis. E, por isso mesmo, eles assumiram, nesses últimos anos, uma representatividade política expressiva para o número, para a representação deles na população. Além do mais, no parlamento, nos parlamentos, falo também nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, eles fazem as bancadas evangélicas e assim por diante, para unir forças dos evangélicos na política, para conseguir os seus objetivos. Ora, estes são métodos que nós, na Igreja Católica, não adotamos. E, conscientemente, não adotamos. E, por isso, pode parecer que perdemos espaço político. Talvez perdemos. Agora, eu pergunto se, de fato, este é o modo sadio de as igrejas e as religiões estarem atuando na vida social. A religião atuando diretamente na política, será que é a melhor forma? Será que não estamos caminhando no sentido inverso da separação entre Igreja e Estado, do Estado laico e assim por diante, do reconhecimento da liberdade religiosa para todos? Será que isso não é um caminho perigoso para o futuro da democracia? Eu pergunto apenas para uma reflexão. Não é o modo como nós, na Igreja Católica, trabalhamos. Por isso mesmo que os padres, os bispos da Igreja Católica não entram na política, salvo raríssimas exceções e com licenças muito específicas. E eles não entram na vida política ativa, na vida partidária. Por quê? Justamente por aquilo que eu já falei no início dessa nossa conversa. Quando a gente opta por um partido, a gente opta por uma parte. A gente volta as costas para outra parte. E não é nosso papel escolher uma parte. Nós devemos tentar ir ao encontro de todos e salvar a todos. Diego, por favor. Dom Dilo, pedi uma réplica aqui nesse debate saudável. Na pergunta que eu fiz agora há pouco ao senhor sobre a CNBB, a impressão que eu tive é como se o senhor tivesse respondido assim, olha, a CNBB continua fazendo o seu papel, continua falando, se não estão nos ouvindo, é um problema de fora para dentro. Sinto falta de uma autocrítica, Dom Dilo, assim, e lhe pontuo duas coisas. A primeira é, talvez porque a CNBB não consegue entrar nos casos concretos, como esses dois que eu citei. E a segunda coisa é, em 2018, o senhor disse em entrevista à Gazeta do Povo, que não há nenhum bispo comunista na CNBB e que havia muito preconceito em relação à CNBB. Não estou falando de teorias conspiratórias, de radicalismos, de loucuras até que a gente vê em relação às visões que se tem da CNBB. Mas o senhor não acredita que, por exemplo, gestos como nas eleições de 2018, a CNBB ter aberto as portas para um candidato específico, no caso Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Isso não dá margem a esse tipo de interpretação e acaba enfraquecendo a voz da CNBB nesse debate, justamente por se misturar com uma instrumentalização política que o senhor tanto critica? Bem, isso é um olhar de fora, agradeço a crítica. E eu sugeri que fizessem vocês a avaliação de fora para dentro. Então, agradeço essa avaliação que se faz, apontando para uma possível interpretação das questões. Agora, eu não tenho conhecimento do que aconteceu no caso de 2018 e a CNBB recebeu Fernando Haddad e não recebeu outro candidato. Eu não sei se outro candidato procurou, de fato. Eu não tenho conhecimento desse fato. Mas, para dizer a minha postura nas eleições passadas no Estado, eu procurei receber a todos que me procurassem. E se eu não recebi alguém é porque não me procurou. Mas todos os que me procuraram, eu recebi para ouvir e dei o tempo para escutar. Portanto, não dependeu de mim de fechar as portas a um ou de abrir as portas a outro. E abri a todos aqueles que me procuraram. Eu não sei se, no caso da CNBB, as questões foram assim também. Não tenho notícia de fato. Porém, existe sim, em relação à CNBB, uma campanha que cresce, que se faz, dizendo que os bispos são comunistas, a CNBB é comunista e vai por aí afora. Isso, pouco a pouco, pega. E pega até mesmo no âmbito das nossas comunidades, do nosso povo católico. A gente recebe, volta e meia, esta, digamos assim, esta referência comunista, comunista. Escuta, mas sabe o que está falando, chamando de comunista? O Papa, o Bispo? Ou não sabe o que é comunista, ou não sabe o que é o Bispo, não sabe mesmo. Perfeito. Pondé? No final do século XX, o João Paulo II, ele soltou, ele escreveu aquela encíclica Fé e Razão, Fides et Trácio. Nós tivemos, inclusive, um debate lá na PUC, na época do lançamento. E, nessa encíclica, o Papa, então, João Paulo II, ele falava dos pensadores da suspeita. Então, ele falava de pensadores como Freud, Nietzsche, Foucault e tal. E uma questão era a suspeita em relação à própria razão, como se a razão não merecesse tanta confiança, assim, digamos. E aí, a Igreja se colocava, de certa forma, como uma defensora da razão. Só que a razão para a Igreja Católica, sempre, de alguma forma, teve, do ponto de vista filosófico, uma ancoragem na eternidade, uma ancoragem na ideia de transcendência. Dom Dílio, o senhor acha que parte da perda de voz da Igreja Católica no debate público, ou mesmo no mundo intelectual, tem a ver com o fato de que, hoje, ninguém considera a eternidade como algo que se deva levar a sério, do ponto de vista da razão? Bem, é possível. Entre as muitas possibilidades que se põem, que se podem levar em conta, também esta, a mensagem da Igreja Católica nunca é uma mensagem apenas para a solução das questões deste mundo. Nós sempre falamos com um horizonte da esperança, que transcende as soluções presentes. E isso é parte do nosso DNA, não tem jeito. Nós somos marcados pela esperança e pela transcendência. E isso, Pondé, não me parece ser contra a razão. Eu acho que a razão procura razões. E o fato de a razão procurar razões que vão além dela não me parece irracional. A nossa razão está aberta para razões superiores que vão além dela. Joyce, por favor. Dom Dílio, renovação, mudança de mentalidade, novas formas de comunicação, são desafios da Igreja na função, na busca, na tentativa de manter os fiéis, de buscar novos fiéis. Em entrevista, o senhor já falou, já disse que filósofos, escritores, cultura, o saber, as artes estão a serviço da evangelização e do bem da sociedade. Já houve na Igreja críticas a sacerdotes pelo uso do espetáculo, de muito espetáculo, nas pregações. Como que o senhor avalia que a Igreja tem desempenhado essa função de se comunicar de maneiras diferentes, mais atrativas, para trazer esse fiel cada vez mais antenado e cada vez mais crítico? A arte sempre fez parte também do instrumental de comunicação que a Igreja usou. Isso desde os tempos mais primitivos da vida da Igreja, já no primeiro século do cristianismo. E depois, isso mais e mais foi se desenvolvendo ao longo do tempo. De modo que as diversas expressões da arte sempre fizeram parte da comunicação, da fé, da comunicação daquilo que é o conteúdo da nossa esperança, do anúncio, do anúncio do Evangelho. Que nós usemos sempre bem? Não. Acho que nós nem sempre sabemos usar bem. Pena. Nós temos que usar melhor e aprender a usar mais. Usar melhor. Cada coisa no seu tempo, no seu lugar. Se houve alguma crítica ao modo de usar, digamos, de espetáculo por algum sacerdote, não é pelo fato do espetáculo enquanto tal, mas talvez porque era um espetáculo fora do lugar. Por exemplo, usar certo tipo de espetáculo dentro da celebração da missa. Não cabe. Cada coisa no seu momento, no seu lugar. Com isso, a gente encerra esse terceiro bloco. Vai para mais um breve intervalo e volta em instantes para o quarto bloco da entrevista com o Dom Odilo Scherer. Não sai daí. Estamos de volta com a entrevista com o Dom Odilo Scherer. Dom Odilo, eu queria retomar um pouquinho ao episódio de 2016, quando o senhor, na celebração da missa de Páscoa em São Paulo, foi interrompido aos gritos de comunista. A gente falou aqui, o senhor é um moderado, não é um conservador radical e também não pode nunca ser chamado de comunista em nenhuma acepção da palavra. Poucos meses antes desse episódio, o ideólogo Olavo de Carvalho havia dito que o senhor estava excomungado por apoio ao comunismo. Isso, de alguma maneira, incitou esse ataque que o senhor recebeu. Como o senhor vê essa rede, o uso das redes sociais para propagar esse tipo de desinformação, de fake news e de discurso de ódio? E como as religiões podem criar um dique para se blindar desse tipo de fenômeno que é dos nossos tempos? Esse é o problema da nossa época, problema de atualidade. Os radicalismos, eles não nascem de um momento para outro e sem motivos. Existem ideólogos de certas ideias radicais, de certos fanatismos irracionais que acabam entusiasmando gente e essas ideias muitas vezes até vêm misturadas com certo ar religioso, certa pretensão religiosa, o que de fato é contrária à verdadeira religião. Mas certo messianismo que vem atrás de posições radicais, de certos fanatismos, são perigosos. São perigosos. Ao longo da história, nós sabemos que as ideias movem os canhões. As ideias movem os canhões. Então, se tem pregadores, ideólogos que vão batendo numa tecla, vão batendo numa tecla, vão fazendo seguidores, seguidores fanatizados. Isso depois estoura em conflitos sociais. Estoura, pode estourar até em convulsões e guerras. Nós temos a história de fanatismos e de fanatizadores que levaram a desastres e catástrofes dos totalitarismos que na história fizeram tanto mal, história bastante recente ainda. Então, eu acho que não devemos subestimar o potencial de certos doutrinadores, fanatizadores, fanatizadores, irracionais, que se pretendem donos da verdade e, no meu caso, pretender excomungar o bispo porque se pretende ter todo o poder de fazê-lo. Aliás, não excomungou só a mim, excomungou também o Papa. Então, isso é um problema muito sério que não se deveria simplesmente rir dessa situação, mas pensar nas possíveis consequências que isso tem. E, olha, espero não errar, ou espero errar, espero errar ao dizer que as polarizações que nós estamos vivendo, será que não nascem disso? Desses doutrinadores, ideólogos que levam aos fanatismos, que depois levam aos radicalismos, às polarizações que levam às violências. Graciliano, por favor. Dom Odilo, o senhor acredita que o senhor está fazendo uma crítica ao fanatismo, às consequências que o fanatismo pode ter? Que consequência concreta o senhor enxerga desse fanatismo no debate político hoje? Que consequência concreta a sociedade está sofrendo por causa desse radicalismo? O que o senhor enxerga no primeiro momento? Olha, eu enxergo o risco de uma virada política para uma ditadura. Ou então para uma tendência a um certo fascismo que se vai afirmando sempre mais. Esses são riscos concretos que eu vejo. O senhor acredita que o Brasil, a democracia brasileira está sob risco, está sob risco por conta desse discurso de fanatismo? E qual o papel do governo federal nisso, na opinião do senhor, já que são apoiadores do presidente? As declarações que são dadas constantemente pelo presidente, deputados, atrapalham nesse sentido também? Elas levam nessa mesma direção. Elas vão ajudando a criar, digamos assim, confirmar certas tendências à polarização e aos fanatismos. Mas ainda quando isso é misturado com certo discurso de sabor religioso, quando se faz instrumentalização, e aqui voltamos ao tema, se faz instrumentalização da religião em função de afirmação de partido, em função de afirmação de ideologia. Bom, Dete, a pedido. Seguindo na mesma toada, nesse cenário de que, então, grupos radicais, ideólogos, redes sociais, esse, digamos assim, esse parentesco com o governo federal, de certa forma, parentesco com o discurso, a gente poderia dizer que no agravamento de uma crise institucional, a Igreja Católica assumiria um lado? Olha, certamente não o lado do radicalismo, do fanatismo, mas de ficar do lado do povo, do lado daquilo que pareceria ser a posição mais justa. É claro que muitas vezes é difícil de fazer o discernimento imediato, as coisas nem sempre são imediatamente claras, elas vão clareando pouco a pouco, mas não acredito que a Igreja Católica fique do lado de radicais, de qualquer lado. Na ditadura militar, a Igreja tinha como instituição um bom relacionamento com os generais, mas ela foi esse espaço de acolhida a que o senhor se referiu e também de denúncia de abusos, como tortura e execução nos porões dessa ditadura. Hoje a gente vê pessoas relativizando o que houve naquele período. O senhor diria que exortações para uma volta de algo como um AI-5 ou alguma coisa como uma intervenção militar não teria nenhum tipo de condescendência da Igreja, Dom Odilo? Bem, o que vamos dizer à Igreja? A Igreja, se falarmos dos bispos, eu tenho certeza que não. Os bispos representam a Igreja. O clero, bem, que haja algum no meio dos padres ou algum religioso que talvez adira, pode ser, mas oficialmente a Igreja certamente não está desse lado. Joyce Edilo. Dom Odilo, ao mesmo tempo a gente tem um presidente da República que se diz cristão, católico, apesar de ter sido batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, que inclusive está preso em investigação de corrupção. Ele fala muito sobre Deus, cita passagem bíblicas com frequência, mas em meio à pandemia a gente viu um presidente da República que usou expressões como e daí, não sou coveiro, o que eu posso fazer, todo mundo vai morrer, bundão, marica, me desculpe, expressões que o presidente usou. Eu sei que eu corro risco de ouvir como resposta do senhor quem é o senhor para julgar, mas não é um julgamento, eu estou pedindo uma análise. Há alguma concordância nesse comportamento com o cristianismo ou eu não entendo mais nada de cristianismo, João Odilo? Não, isso não só não concorda com o cristianismo, como humanamente manifesta pouca sensibilidade, pouca polidez. Eu acho que não se espera isso de uma autoridade que deveria dar um outro tipo de exemplo de postura. Joyce? D. Odilo, após séries de escândalos com o crescimento da igreja evangélica, cobranças por mudanças estruturais na igreja católica, como que o senhor vê a imagem, a figura e a imagem pública do padre nos dias de hoje? E diante desse cenário, os jovens que apresentaram vocação, como convencer as famílias a entregarem seus filhos para uma vida sacerdotal diante desse cenário tão complicado? Bom, são diversas perguntas, deixa eu ver se eu lembro. Primeiro sobre a figura do padre. A imagem do padre, infelizmente, ficou muito atingida por uma série de escândalos cometidos por uma minoria de padres. E os padres sofrem por isso. A maioria absoluta dos padres não têm vida escandalosa, trabalham, dedicam-se honestamente, fazem o que têm que fazer. E, no entanto, a imagem deles também ficou arranhada e sofrem. É muito triste se um padre vai para a rua, é identificado, é chamado de pedófilo em plena praça ou no metrô. Isso é muito ruim. E vocês podem imaginar que o padre, nesse caso, como se deve sentir. Então, para responder, de fato, por causa de alguns que fizeram o que não deviam fazer, todos sofrem e todos foram atingidos. Isso é muito injusto, mas este é o fato. Porém, há muitos sacerdotes fazendo o seu trabalho honestamente, dedicando-se honestamente, apesar de tudo. E, por isso, existem vocações de jovens ao sacerdócio e existe apreço pelo sacerdócio da parte de muitos, porque as pessoas também têm a compreensão, não por uma imagem genérica e uma imagem ideal que é passada, mas pela figura concreta de um padre, desse padre, daquele padre que as pessoas conhecem e que fazem uma imagem boa, uma imagem diferente que um rapaz, um jovem gostaria de imitar e de ser como ele. E aí nascem vocações que continuam surgindo também hoje na igreja. Patrícia, para a última. O senhor mencionou, Dom Odila, essa questão da pedofilia, das denúncias de pedofilia. A gente também vê uma série de acusações de abusos sexuais e, para tentar coibir isso, o Papa, recentemente, adotou uma série de medidas, editou alguns ritos que deveriam ser seguidos para investigar essas denúncias, entre eles a suspensão do sigilo e também o afastamento dos acusados, caso a suposta vítima, no caso, fosse um menor de idade. No ano passado, a CNBB e também a Arquidiocese de São Paulo montaram núcleos também para investigar essas questões. O senhor acha que isso vai ser suficiente para coibir, para inibir esse problema que marcou a igreja tremendamente, principalmente nos últimos anos, como o senhor mesmo acabou de dizer? Então, a pergunta é se isso vai ser suficiente. A minha resposta é não. Não vai ser suficiente. O que o senhor acha que falta, então? É preciso haver uma mudança, primeiro, cultural, na educação. A pessoa precisa ter uma educação, uma formação do caráter tal que seja capaz de resistir às tentações. E, por outro lado, vamos também ver que, na própria cultura geral, questões que hoje são levadas, assim, muito a sério, o passado não era da mesma forma. De modo que existe um conjunto de um ambiente que hoje, hoje, diria, é muito mais exigente do que no passado. Isso, certamente, vai ajudar a mudar as coisas. Não basta estabelecer leis, que leis temos. Não basta estabelecer mecanismos, que mecanismos nós temos. É preciso alguma outra coisa que dê motivação interior bastante forte. Isto não é meio fácil, não é coisa que se possa pretender mediante leis. Embora as leis, os mecanismos sejam necessários, e nós devemos recorrer a eles para fazer o possível, para coibir tudo o que é possível. Mas a Igreja recomenda, além de tudo, uma melhor formação, melhor escolha, melhor observação dos candidatos, se eles têm determinadas tendências ou não, para não deixá-los avançar na direção do sacerdócio. De maneira que, é claro, nós vamos superar isso pouco a pouco. Com isso, a gente fecha o penúltimo bloco, faz mais um breve intervalo e volta já já para o encerramento dessa entrevista tão importante. Fica aí. Estamos de volta para este que é o último bloco da entrevista com o Dom Odilo Scherer. Dom Odilo, na semana passada, a senadora Cátia Abreu esteve aqui e disse que, se preciso, ela iria ao Papa para pedir por mais vacinas para o Brasil, dentro dos esforços diplomáticos que ela está disposta a empreender. A gente recebeu uma pergunta do ex-secretário aqui de São Paulo, Getúlio Hanashiro, falando algo mais ou menos similar. Se pelo fato de Joe Biden ser um presidente dos Estados Unidos católico, algo que não é tão usual, a Igreja Católica, a CNBB, não poderia fazer algum tipo de intermediação para que o Brasil fosse um destino primordial, aí principal, para o excedente de vacinas que os Estados Unidos têm e não pretende utilizar, pelo fato de nós sermos o maior país católico do mundo e estarmos com a pandemia no estágio desenfreado em que ela está. Se fosse preciso fazer esse pedido, não seria a coisa mais difícil, certamente. O problema é que depois, o resto, como é que faz? Então, nós fazemos um pedido para o presidente Biden. O presidente disse, está bem, então vocês podem levar. E quem vai levar? E quem vai pagar? E quem vai depois assumir as vacinas? Quer dizer, a coisa não é assim tão fácil. Me parece que aqui convém seguir, de fato, as vias ordinárias, nesse caso, de governo para governo, as vias diplomáticas e assim por diante. Naturalmente, aqui, junto com as vias diplomáticas, pode haver um esforço que pode contribuir para isso. Mas eu acredito que não seja esta a questão que resolveria. Não seria por aí. E também não acredito que o Papa teria vacinas para mandar. Agora, que o Papa já esteja apelando para os países, para os governos, isso ele já está fazendo desde antes que tinha vacina. Sim. O Papa, antes mesmo que se inventasse a vacina, o Papa já estava pedindo que ela seja estendida a todos os povos. Também os povos pobres, que não podem pagar. E agora, mais recentemente, de novo, no domingo da Páscoa, apelou exatamente para isso, que a vacina seja estendida para todos os povos. Então, não creio que seja esta a via de solução, apelar para alguma autoridade superior que vai resolver o problema. Nós temos que achar a via de solução normal e envolver as forças que nós temos, as vias normais de solução. Este é o meu parecer. Perfeito. Joyce, por favor. Dom Odilo, a manchete do jornal O Globo, de 6 de abril, trouxe que a fome cresce pela primeira vez em 17 anos, mas a metade da população não tem garantia de comida na mesa. A manchete da Forbes, de 10 de abril, trouxe que o Brasil tem 10 novos bilionários no ranking de 2021. E também que durante a pandemia entraram mais 490 nessa lista de bilionários. E a isso, eu adiciono o texto de 1 João 3,17, que diz que, se alguém tiver recursos materiais e vende seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí eu pergunto, no cenário de miséria extrema e crescente, como nós estamos vivendo nos dias atuais, mas onde há espaço para poucos bilionários engrossarem a lista das pessoas mais ricas do mundo, o que podemos concluir? O Brasil, nós, o Brasil, as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus e podemos concluir também que o homem está perdendo a humanidade? Bom, acho que isto valeria se os 210 milhões de brasileiros estivessem entre os mais ricos do mundo, e não ligando para a miséria dos outros. Que alguns estejam enriquecendo muito, apesar da doença, da pandemia, do sofrimento, da miséria, da fome dos outros, isto é um escândalo, absolutamente. Agora vamos olhar para o outro lado. Existe tanta solidariedade, existe tanta ação boa sendo feita durante esse tempo da pandemia. Nós mesmos aqui, e agora vamos falar da CNBB, a CNBB há meses lançou uma ação em todo o Brasil, justamente para ajudar a dar de comer àqueles que não têm o que comer, a socorrer àqueles que estão sem salário, naturalmente, não com salário, mas de alguma forma ajudar para que possam viver. E existem ações de solidariedade em quantidade, por pessoas religiosas, não religiosas, cristãos e não cristãos. Eu acho que isto é um sinal bonito, um sinal de que as pessoas, nesse tempo de pandemia, estão sim se aproximando mais de Deus, porque quem pensa no próximo faz a caridade, abre o coração ao próximo e está se aproximando também de Deus. O Paul Neto tinha pedido, Paul Neto, por favor. Então, há alguns meses atrás, já dentro da pandemia, Dom Antilo, na padaria perto de casa, a menina do Caixa, que é evangélica, conheço ela já há alguns anos, ela virou para mim e falou assim, professor, eu acho que o senhor não acredita nisso, mas eu tenho certeza que essa praga, ela usou a expressão praga, essa praga veio porque os homens, a humanidade está enchendo muito o saco de Deus. Ela usou essa expressão. A humanidade está enchendo muito o saco de Deus e Deus mandou essa praga. A minha pergunta para o senhor seria, é possível alguma interpretação espiritual do surgimento da pandemia? Ou só há interpretação científica mesmo? Não, eu não adoto essa interpretação de atribuir a Deus o envio da pandemia. Existem causas naturais, ainda não se sabe exatamente qual é a causa do surgimento dessa pandemia, mas as causas são naturais e depois nós contribuímos, claro, para continuar a espalhar a pandemia. Não precisa Deus estar mandando a pandemia, nós é que espalhamos a pandemia. Agora, dizer que Deus não tem nada a ver com isso, não. Deus sim está nos chamando neste momento de sofrimento, de incertezas e assim por diante, a procurar a via justa, a procurar as coisas melhores, talvez a gente também se colocar a final. Eu estou fazendo bem todas as coisas? Estou fazendo de modo correto todas as coisas? Não é necessário imediatamente dizer, Deus mandou a pandemia porque nós estamos pecando muito. Mas que nesse tempo de pandemia a gente se põe um pouco a questão, espere aí, deixa eu ver como é que eu vivo, será que eu posso fazer algo melhor do que estou fazendo? Isso sim, de modo que o tempo de pandemia é também um tempo de proximidade de Deus. Aliás, isso faz parte da Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, como nós chamamos os cristãos. Mas é só ver a interpretação dos textos sagrados. quanto maior o sofrimento, mais próximo está Deus daqueles que sofrem e estende a mão àqueles que estão no fundo do poço. Graciliano. Dom Dilo, voltando a essa questão da fome, da fome na pandemia, o Papa João XXIII, ele dizia que os santos, eles deveriam estar nos nossos irmãos do cotidiano, ou seja, a pessoa que dá o exemplo para os demais. Na canonização, no processo canônico da Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres, o exemplo que ela oferecia para os demais é a caridade. Essa foi a grande virtude heróica dela. Qual é o exemplo que o padre Júlio Lancelotti, que é muito querido na periferia de São Paulo, oferece para a própria igreja e para os demais? O padre Júlio é encarregado da Arquidiocese de São Paulo de cuidar da população de rua, de estar sendo a presença da igreja da Arquidiocese de São Paulo, junto dessa população de rua. Portanto, a dedicação dele aos pobres é a dedicação da igreja aos pobres. Tanto assim que ele é encarregado do vicariato. O vicariato, o vigário, está em lugar de... Portanto, ele está em lugar nosso, em lugar da igreja, cuidando dos pobres e da população em situação de rua. Então, a ajuda dele dada aos pobres e a atitude dele junto dos pobres é, claramente, a atitude da igreja junto dos pobres na pessoa do padre Júlio. Dom Odilo, em 2013, em uma coletiva de imprensa lá no Colégio Pio Brasileiro, em Roma, às vésperas do conclave, eu perguntei ao senhor se o senhor tinha conhecimento de que o senhor era considerável papável. O senhor me negou na época, mas o senhor era, sim, papável. O senhor estava na boca dos vaticanistas, até dos garçons dos restaurantes lá de Roma, quando me viu. Você é brasileiro? É do futuro Papa? Dom Odilo? Pois bem, Bergoglio assumiu, foram buscar ele lá no fim do mundo, como ele disse, um Papa fora do continente europeu. O senhor ainda enxerga espaço para um Papa brasileiro e o senhor consegue se ver como Papa, Dom Odilo? Não vale responder que é o Espírito Santo que vai dizer, Dom Odilo. Dizer que a gente é papável. São os outros que dizem se a gente é papável ou se alguém é papável. E se os outros dizem, olha, podem acertar como podem errar. Eu acho que essa é uma questão que tem o campo das especulações. E, naturalmente, nenhum cardeal se apresenta como papável. Mas há espaço para mais um cardeal latino virar Papa, Dom Odilo? Por que não? Nada está descartado nesse sentido. Eu acho bastante difícil, porque, evidentemente, depois de um latino-americano, talvez se olhe para um outro continente, se volte a olhar para o velho continente, a Europa. Isso ainda tem muito tempo a passar, mas também muitas circunstâncias a serem levadas em consideração. Por enquanto, isso... Eu diria, no meu modo de ver, num futuro conclave, seria muito difícil que se voltasse a olhar especialmente para a América Latina. Certo. Mas se voltaria, certamente, a olhar para um outro continente. Certo, Patrícia, para encerrar o programa. Eu queria perguntar para o senhor, um pouco antes da gente entrar aqui no ar, a ministra Rosa Weber suspendeu alguns trechos do decreto de armas que entra amanhã em vigor no país. Como é que o senhor vê essa tentativa do governo de ampliar o acesso da população às armas? Eu acho um grande equívoco. É um grande engano achar que isto é satisfazer o direito da população. Isto é um grande risco, é armar a população e amanhã mesmo pode-se voltar contra a população. Portanto, isso deve ser visto como um grande risco para a paz social no Brasil. Ótimo. Com isso, a gente encerra a nossa entrevista. Agradeço imensamente ao Dom Odilo Scherer por essa conversa tão franca, assim como ao Diego Amorim, ao Graciliano Rocha, a Joyce Ribeiro, ao Luiz Felipe Pondé, a Patrícia Zorzan e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. Em tempos tão difíceis, em que convivemos com um luto permanente, com medo e incertezas de toda a ordem, além do agravamento de flagelos com a miséria e a fome, a espiritualidade tem um papel ainda mais importante para grandes parcelas da população. Seja qual for a sua religião, que a fé seja um refúgio, um conforto, e que você a exerça com plena liberdade e insegurança, para você e para o próximo. Até a próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um Roda Viva, quando receberemos o líder indígena e ativista, Ailton Krenak. Até lá. Tchau.